Esses clubes do Brasil Um milhão de cêntimos, sou pobre Eu tenho um milhão De problemas, no caso És milionária privilegiada Sou sim, és multimilionária Sou, sou Tu és muito bonita, obrigada O sarcasmo é só para pessoas inteligentes Pá, há uma malta que Tipo, não percebe que eu estou a gozar Mano, mesmo que eu tivesse Um milhão de euros Era nunca que eu vinha para aqui gabar-me que tinha um milhão de euros Claramente, estou no gozo Não, gente, eu não ganhei um euro a milhões É dinheiro do papá Eu tenho terra para cavar, linhas Gente, no caso, eu tenho linhas tão grandes Que eu posso cavar com elas Mas tens de me pagar uma manicure depois Porque apesar de eu ser milionária, eu não tenho dinheiro para isso Sou milionária nos problemas, isso sim Tenho um milhão deles Mas pronto Gente, não se esqueçam de me seguir pelo Instagram Porque eu mostro mais da minha vida Milionária por lá Quem não percebeu, estou no gozo Eu a partir de agora vou começar a pôr tipo Um placar aqui a dizer Estou a gozar Estou na brincadeira É trollagem Que é para as pessoas não me mandarem hate Gostavas de ter filhos? Sim Tens irmãos? Tenho duas irmãs Está aí Tu mais vem cá agora Sim Ele diz que estás a chegar A primeira gaveta Quem é o teu ídolo? No caso, o meu ídolo sou eu mesma, gente Estou a brincar Não sei, não tenho um ídolo É a minha mãe Ela está aqui a fazer gestos, no caso A dizer que me vai bater Se eu não sei o que foi ela Estou a brincar Está bem Vamos abrir a porta ao Tomás Deixa eu estar a chegar Está bem Sorriso muitíssimo cativante Obrigada Ganhas 7 milhões por mês? Não, gente Eu ganho 10 milhões por mês O que seria só ganhar 7 milhões? Como faz live? Não sei Só consegues fazer live a partir dos mil seguidores Ai, gente Vamos abrir a porta Acenda luz, criatura Ai, gente Agora está a tocar música Ai, enfim